Música Finalmente te achei! Você desligou o celular por quê? Tá tudo bem? Sim, estou escrevendo um roteiro pra aula de teatro. Veja se ficou bom. Só se for rápido, porque daqui a pouco tem aula. Tudo bem, preste atenção. Ela veio correndo sobre as laranjeiras e deitou-se sobre o gramado florido. Ficou bonito? A história até está poética, mas eu acho que as preposições não estão corretas. Não acha? Ah, se está errado ou não, ninguém vai perceber. Claro que vão! Se você quer fazer uma história bonita, tem que escrever de maneira correta. Vamos, eu te ajudo. Um dos casos curiosos na língua portuguesa é a diferença entre duas preposições. Sobre, S-O-B-R-E e sob, S-O-B. Na verdade, elas se opõem numa determinada situação, quando é pra indicar a ideia de lugar. Se você diz que os sapatos estavam sob a cama, quer dizer, estavam debaixo da cama. Se você diz que o livro estava sobre a mesa, estavam em cima da mesa. Então essa diferença eu acredito que seja fácil, embora alguns errem por aí. O problema é que o sobre e o sob podem ser usados em situações que não são exatamente claras quanto ao lugar. Por exemplo, o sobre tem um uso em que equivale a a respeito de. A aula de biologia de ontem foi sobre genética. Quer dizer, foi a respeito de genética. Vejam que o sobre está dando a ideia de assunto, de referência. E não dá pra confundir com um sobre. Mesma coisa é quando você diz assim, Ah, o Congresso agiu sob forte pressão da sociedade. O que, aliás, deveria ser muito bom. O Congresso sempre ser pressionado. Quer dizer, estar debaixo da sociedade. A sociedade pressionando. E o Congresso, sob a influência da sociedade, talvez agisse bem melhor. Nossa, falta um minuto para a aula. Depois termino de ver esse texto, tá? Ué, não acabou? Claro que não. O seu texto está tão cheio de erros que a sua peça de romance virou uma de terror. E com cenas explícitas de assassinar a tua língua portuguesa. Ha, ha, ha. Engraçadinho. Está na hora da aula, não? Está sim. Vamos, porque você está precisando urgente de aulas de português.